Bom dia, meus queridos amigos que me acompanham aqui todos os dias às 9 da manhã. Se você chegou de paraquedas, saiba, todos os dias às 9 da manhã tem vídeo aqui neste canal. E hoje nós temos temas completamente polêmicos. Nós temos Nicolas Ferreira e Erika Hilton. Será que o Nicolas Ferreira vai ser investigado, vai ser denunciado novamente por transfobia? E temos também o Guga Noblá querendo lacrar em cima do Pablo Massal. Será que ele conseguiu? Vamos reagir aqui hoje. E antes de ir pro react, já que estamos na semana do dia dos namorados, olha só essa. Semana dos namorados. Lula e Janja vão viajar para Itália e Suíça. Que o Lula e a Janja vivem em uma eterna lua de mel e sei que todo mundo já sabe. É só você olhar os milhões e milhões que já foram gastos em viagens. Isso agora está tão descarado que para eles dane-se agora a situação atual do Brasil. Se o Brasil está chegando em uma dívida de um trilhão. Se o Brasil está perdendo investimentos estrangeiros. Se estão taxando todo mundo. Para eles dane-se. Que apesar da tragédia do Rio Grande do Sul, eles estão indo curtir os dias dos namorados na Itália. Eu tenho certeza que você vai com seu namorado ou com sua namorada para Itália sempre que você quer. Não, na verdade eu tenho certeza que você não tem porque você não tem dinheiro público para torrar com o que você bem entender. Bom, dadas essas considerações, vamos para o react do Guga Noblar e do Pablo Massal. Já perdeu. O milagre da sua eleição. O milagre da sua eleição. Como que uma pessoa desqualificada politicamente e sem nenhum tipo de experiência política, além de um passado que pode ser apontado como um charlatão, pode vencer uma eleição para uma cidade como São Paulo? Por gentileza. Pega um político que gera mais impostos em milhões do que eu, que gera mais emprego que eu, que mandou 144 carreta para o Rio Grande do Sul. Ah, isso? Vai ganhar eleição assim? Calma, nem comecei eu aí. Política significa politéia, que é a organização de cidade que vem do grego polis. Polis, presta atenção, você que não gera imposto para ninguém, a não ser aceitar a carga tributária dos caras que você defende 43%, você deixou terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Você não está falando, tá, gente? Você não está falando, não é conhecido. Como é que uma pessoa que é considerada um charlatão, e é uma pessoa que não tem experiência política, uma pessoa que tenta fazer milagre, uma pessoa que tenta fazer milagre, já está querendo ameaçar? É a sua imagem na internet, é a sua imagem na internet. Como é que uma pessoa que é vista, já é atacada o tempo inteiro na internet, a pessoa que tem essa imagem vai vencer. Perdeu a linha? Calma, está suando. Pessoal, primeiro, é impressionante como o Guga Noblar, ele... Cara, só para, velho. Só para que você não sabe fazer esse vídeo. Velho, você pegou aquele vídeo que você tentou fazer com o Nicolas Ferreira, você simplesmente tomou a invertida do Nicolas Ferreira, que ficou feio para você. E aqui, quando você está fazendo esse vídeo com o Pablo Massal, claramente você não soube utilizar o tom de falar que o cara perdeu a linha. O Pablo Massal não perdeu a linha, você realmente não está deixando ele responder. Você está na situação ali que você abordou ele, provavelmente saindo de alguma comissão dentro da Câmara Federal, você faz um questionamento, ele devolve a pergunta para você, você ficou sem resposta, quando ele fala, quem foi que falou que eu sou charlatão? Aí você, pum, tela azul. Ah, é sua reputação na internet. Daí quando ele vai tentar se explicar, você, ah, perdeu a linha, tipo, ele não perdeu a linha. Guga Noblar, a gente fala que o cara perdeu a linha quando o cara agride alguém, ou quando ele grita, ou quando ele empurra. O Pablo Massal estava literalmente ali tentando de responder. Agora sim, houve uma postura mais incisiva do Pablo Massal? Houve. Por quê? Porque você não estava deixando ele responder. E quando isso ocorre, é natural que seu interlocutor ali, ele vai tentar se sobrepor à sua voz, já que você não está deixando ele responder. E outra coisa, a pergunta, é assim, a pergunta completamente sem nexo, a pergunta completamente... Como o charlatão vai governar uma cidade, vai ganhar uma prefeitura-cidade? Caramba, nós temos um cachaceiro, ex-presidiário que ganhou a presidência da República. Você está piruleibe? Certeza que você não faria uma pergunta dessa para o Lula. E outra coisa, quando ele vai devolvendo ali as respostas que ele fala que você é um cara que defende tributação de 43% em cima do empresário, ele está falando justamente que a linha ideológica que você representa é uma linha ideológica que defende uma carga tributária pesada que os empresários no Brasil sofrem, principalmente de pequenos e médias empresas. Eu vi que rolamos um zoom no Twitter sobre esse vídeo, então assim, eu estou louco para assistir como é que foi esse vídeo aqui completo, porque essa parte aqui já foi bem interessante. E falando em interessante, olha só isso aqui. A pedido de Dino, PF investiga deputado por chamar Lula de corrupto. Aí vocês vão lembrar disso aqui, né? Chamar o que é de nazi e face não é crime, afirma Flávio Dino. Essas duas matérias, elas deixam muito claro a esquizofrenia que existe na cabeça de um esquerdista. Ah, Faustino, mas o Flávio Dino é um ministro da Suprema Corte? Ele é um semideus? Ele usa uma toga? Ele é um cara sério? Volto a falar para vocês, o Flávio Dino é aquele gordinho que estava com a foice e o martelo tirando foto com o boné de Cuba. Só que agora, no Brasil que a gente vive, onde ele tem um amigo que é presidente da República, colocou ele como ministro da Suprema Corte, e ele toma para si um cargo que, ao meu ver, na minha humilde opinião, tá, Flávio Dino? Não vem incorrer em nada aqui. Na minha humilde opinião, eu acho que ele não deveria estar lá. Ele não tem qualificações para estar lá. Mas o ponto é, na cabeça do Flávio Dino, é razoável que um deputado seja investigado por chamar o ex-condenado de corrupto, sendo que isso é um fato consumado que ficou claro para todo mundo. Na Operação Lava Jato, ele fez todo aquele desmonte de pegar partido, de pegar empreiteiro, empresário, financiamento, e levou todas aquelas condenações que, sim, aconteceram. Até porque houve devolução de dinheiro, o Lula cumpriu pena, e a única coisa que aconteceu para tornar o Lula elegível e ter sido solto, foi uma anobra jurídica muito criativa e que eu afirmo para vocês. Contou com o apoio de agentes políticos que eu não posso nem comentar aqui. Mas o fato é, é razoável investigar um deputado por chamar o Lula de corrupto, mas não é razoável condenar alguém por injúria e defamação por chamar outra pessoa de nazi ou de face. Eis a lógica do Flávio Dino. E olha só mais essa. Sem o X, STF assina acordo com seis plataformas para combater fake news. E junto nessa esteira, vocês viram que o Lira, ele resolveu criar um novo grupo de estudos para lidar com o PL 2630. Mas o que tem positivo nisso? O lado positivo é que esse grupo de estudos está sendo formado, via de regra, por parlamentares que são contrários ao PL 2630 que estava sendo apresentado pela esquerda. Vai sair um Freakstend aí? Provavelmente vai ser um Freakstend aí. Provavelmente vai sair algo completamente que a gente vai discordar, sei lá, em 70%. Por mais que sejam deputados que eram contrários ao primeiro projeto. E ontem o debate foi tomado por isso. Vocês viram essas cenas? Primeiro que teve a cena do Nicolas com o de Anones. Depois teve outra cena protagonizada pelo Nicolas que foi Nicolas e Erika Hilton. Vocês viram essa cena? Vamos assistir. Você não tem espécie, não tem espécie. Eu sou a passada. Por favor. Vai hidratar essa cabeça. Vai se cuidar. Pelo amor de Deus. Queria... Pelo menos ela é ela. Vai. Tem o seu filho a sua passada. Agora eu sou a passada. Se a gente está paralisada a gente vai repontar e eu vou deputado com o Gás ao tom do inferimento. Pode continuar. Não interessa fazer um debate verdadeiro. A Constituição Brasileira diz que os salários têm que ser iguais para onde a região tem que conseguir mais. O que acontece é que apenas 35 anos depois com a ascensão do governo do presidente Lula se mandou para essa casa onde já se tem que plantar esse direito. Pessoal, vamos só lembrar uma coisa. A Erika Hilton é a parlamentar que falou o seguinte que na verdade não existe mulher biológica. Existe mulher que gesta. Daí ela pega a Júlia Zanatta nessa comissão que essa mulher aqui é a Júlia que vamos ser sinceros a Júlia não é feia, pessoal. E ela vai se chamando a Júlia de ridícula, feia e ultrapassada. Ah, e ainda mandou ajeitar o cabelo. E por que a Erika Hilton ela falou isso? Porque primeiro a Erika Hilton é uma mulher trans foi intitulada como uma mulher uma gata modelo e que se coloca nessa posição acima da Júlia por mais que a Júlia seja uma mulher biológica. E o mais engraçado é que tem uma risadinha no fundo justamente das mulheres. E aqui é uma das partes mais revoltantes que eu entendo quando o Nicolas faz esse comentário. Porque as próprias mulheres que estão rindo elas não percebem que elas mesmas estão sendo relativizadas com essa fala da Erika Hilton. Daí o Nicolas fala Ah, pelo menos ela é ela. E daí começam aquelas palavras ali entre a Erika Hilton e o Nicolas que eu não consigo nem entender o que eles estavam falando ali. Mas o ponto é essa fala do Nicolas rendeu mais o que? Mais ataques da mídia. A mídia falou que a Erika Hilton chamou a deputada de feia de ultrapassada de que tem que ajustar o cabelo e disse daquilo. Não, a mídia falou que o Nicolas chamou a Júlia de ela. Em novo episódio de transfobia na Câmara Nicolas Ferreira ataca Erika Hilton na Comissão dos Direitos da Mulher. E olha quem colocou essa, né? G1. Essa aqui é pouco militante, tá? Revista Fórum. Nicolas Ferreira dispara transfobia contra a Erika Hilton na Câmara dos Deputados. Pessoal, não vou nem comentar muito essas matérias aqui porque eu tô até proibido de falar. Digita aí Matheus Faustino transfobia Ministério Público do Paraná que você vai ver o que tá acontecendo contra a minha pessoa. Então eu sei bem o que o Nicolas tá passando agora. Mas eu quero que vocês se expressem. Eu vou pedir pro editor colocar agora a foto da Júlia e da Erika na tela e vocês vão falar quem é mais bonita. Então deixa aí nos comentários a sua opinião que eu vou ler a opinião de todos. Eu não sei se vocês vêm acompanhando mas teve um cara um tal de Franklin que ele começou a viralizar nas redes porque ele falava que ele era um ex-integrante do PCC e ele fez algumas vaquinhas pra arrecadar dinheiro óbvio. E óbvio também que muitas pessoas doaram esse cara conseguiu colocar grana no bolso e ele sustentou esse personagem porque claramente ele não é um ex-integrante do PCC até porque se ele fosse ele já estaria morto. Mas o ponto é esse cara ele foi no Vilela e parece que ele incorporou o personagem ele realmente acha que ele é um ex-integrante do PCC e olha só aqui esses trechos que eu achei engraçado que ele colocou lá no Vilela. Mandei a denúncia entendeu? Mandei a denúncia eu mandei a denúncia pra ele mandei a denúncia pro Bolsonaro mandei a denúncia denúncias que eu mais mandei foi pro Nicolás Ferreira como que eu procurei o Nicolás Ferreira o cara nunca me respondeu entendeu? Mandei a denúncia pro japonês também por quem? Matheus Batista Guto eu mandei a denúncia pra esses políticos tudo Guto Zacarias o pessoal ele falou que mandou denúncia pro Nicolás pro Guto pro Matheus Batista pra todo mundo eu falei você mandou a denúncia de que cara? você mandou a denúncia de que? que o PCC tá atrás de você? Você acha que realmente eu sou trouxa pra acreditar que se você fosse um ex-integrante do PCC e que se eles estivessem atrás de você eles já não teriam pegado você dada toda a exposição que você já deu toda a repercussão que você já teve também nas redes é sério que você quer que eu acredite nisso? é óbvio é óbvio que o Franklin ele é só mais um cara que tá utilizando da boa vontade e na verdade boa vontade não do trouxa do brasileiro que existe que todo dia é claro pessoal aqui no Brasil todo dia sai um otário e sai um esperto o Franklin aqui ele se coloca como esperto até porque como eu falei pra vocês ele já fez algumas vaquinhas que eu vi e ele conseguiu arrecadar uma grana e hoje ele tá monetizando bastante as redes dele com essa história fictícia que não tem nem pena em cabeça o Nicholas não respondeu você Franklin porque isso é coisa da sua cabeça cara o Guto não respondeu você porque isso é coisa da sua cabeça então se você que acompanha o Franklin pelo amor de Deus pelo amor de Deus não seja trouxa se você já deu dinheiro pra ele beleza você foi trouxa uma vez não seja de novo esse cara claramente ele tá com algum problema psicológico velho e agora que ele tá vivendo certos 5 segundos de fama ele vai ficar cada vez mais despirocado com isso bom pessoal esse foi o vídeo eu sempre gosto de trazer alguma coisa mais cômica aqui no final pra não deixar aquele clima muito tenso se você assistiu até aqui deixa seu like é muito importante que você se inscreva pra você não perder os próximos vídeos todos os dias às 9 da manhã eu estou aqui com vocês então forte abraço aguardo-se e até a próxima e valeu